No último vídeo de comprinhas de acessórios da Shen, eu tinha falado pra vocês que ia mostrar como era que eles estavam depois de alguns meses. Só que aí eu tava esperando os meses passarem pra poder mostrar pra vocês. Mentira, minha gente, não vou mentir pra vocês. Eu esqueci de trazer esse vídeo e só lembrei porque algumas pessoas comentaram na minha última compra como estavam os meus acessórios. Aí foi quando eu lembrei, meu Deus, eu ainda não fiz esse vídeo. Mas tem uma boa justificativa, ó. Vê só, já passou mais de 4 meses, aí tem como vocês verem quanto que é a durabilidade deles. Então vamos embora pra vocês verem se vale a pena ou não comprar acessórios na Shen. Oi, minha gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e nesse canal dou dicas de comprinhas na internet e faço uns vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, senta o dedo no like e vamos embora pra esse vídeo. A primeira coisa que eu comprei na Shen foi acessório, principalmente por conta disso aqui, ó. Eu morria de medo de comprar roupa e a roupa vir rasgada ou não prestar ou não caber. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar acessório e pensei assim, se vir um acessório, se chegar certinho, aí quem sabe eu compro uma blusinha, uma coisinha ou outra. E tô aqui até hoje comprando na Shen. É bom demais. E gente, antes eu comprava acessórios folhados a ouro, porque tinha acessórios folhados a ouro lá na Shen e bem baratinho. Hoje em dia é muito difícil você achar acessórios folhados a ouro e antes a descrição era 18k. Você pesquisava 18k e aparecia vários. Hoje em dia nem aparece tantos assim e o preço não é tão baratinho como antes. Mas eu descobri várias formas de você comprar acessórios que fossem duradouros na Shen. E eu sempre tô testando os acessórios, principalmente uso quando eu tô suando ou às vezes eu até passo um pouquinho de perfume em cima só pra testar mesmo assim a durabilidade dele. Que eu sei que nem pode fazer isso, mas eu faço só pra testar, pra ver como é, se realmente é duradouro ou não. E todos esses acessórios que eu comprei lá são bem baratinhos, bem baratinhos mesmo. Fazem 4 meses que eu comprei eles e eu vou mostrar um por um pra vocês e falar o preço que eu paguei em cada. Pra vocês terem uma noção que o negócio é tipo assim, você fica impressionado, né? Como ele tem uma boa durabilidade, já dando spoiler aí pra vocês. Vou começar por esse que é um brinquinho de coração. Esse brinquinho de coração eu comprei um pequeno e um maior justamente pra usar um no primeiro furo e um no segundo furo. E eu paguei no brinco maior 4 reais com desconto já, né? Usei pontos, usei cupom e paguei 4 reais nele e no menor eu paguei 7 reais. Vocês estão preparados pra ver como que eles estão hoje, gente? Nem parece. Nem parece. E eu uso muito. De todos esses acessórios que eu vou mostrar pra vocês, esse é o que eu mais uso, que são esses dois brinquinhos. Esse aqui é o brinquinho menor, que eu uso no segundo furo e esse é o brinco maior, que eu uso no primeiro furo. Ele está intacto, não enferrujou nada. Tá intacto, parece até que eu comprei hoje. Gente, não tem nada esse pretinho, nem nada de outra cor. Ele continua realmente intacto. Esses acessórios são de aço inoxidável. Eu escolhi de aço inoxidável lá no site, principalmente por conta disso, porque eu vi que a durabilidade era maior. E eu queria comprar algo que fosse na cor prata, só que prata mesmo é bem mais caro, né? Aí por isso que eu resolvi comprar de aço inoxidável. Inclusive, eu tinha visto vários comentários falando que o aço inoxidável lá da Shein durava muito, muito mesmo. É por isso que eu resolvi comprar. E olha só como ele é lindo. Continua intacto, não enferrujou, não mudou de cor nem nada e foi super barato. Eu vou deixar o link deles aqui pra vocês na descrição do vídeo. E o que não tiver com o link aqui é porque esgotou. Esse bracelete eu paguei 13 reais nele com os descontos. Ele tem algumas coisinhas aqui escritas e ele é muito bonito e muito resistente. Eu já tinha um desse, sendo que ele era dourado. Só que eu perdi na mesma semana. Aí eu fui e resolvi comprar esse aqui na cor prata. E gente, ele é muito bonito, muito bonito mesmo. Também permaneceu da mesma cor esse. E eu uso muito ele, principalmente porque ele combina com tudo. Ele é minimalista, não tem muita informação assim, mas dá um charmezinho, sabe? Ó, se vocês verem algo estranho na minha mão é porque eu tô com alergia e por isso que minha mão tá assim. Não sei se vai dar muito pra vocês verem. A durabilidade dele é 10 de 10, certeza. Ele durou muito, não tá com nenhum arranhão. Tá intacto, tá bem cuidado. E outra coisa. A forma que você guarda os seus acessórios também é muito importante. Eu tenho essas caixinhas aqui, ó, que inclusive eu comprei lá na Shein também e tem uns saquinhos. Alguns acessórios eu guardo nos saquinhos, outros eu guardo aqui. E eu guardo separado. Eu não guardo tudo junto, não. Porque quando você guarda tudo junto, pode ser que ele enferruje ou mude de cor, algo do tipo. Tem alguns acessórios que eles mudaram sim um pouco de cor e eu não gostei muito. Mas a grande maioria não mudou. Inclusive esse brinco aqui, que toda vez que eu uso, muita gente me pergunta de onde é. Eu paguei nele, foi 13 reais. Olha como ele é lindo. Muitos desses acessórios ainda tem na Shein disponível. Por isso que eu vim aqui mostrar pra vocês, justamente pra vocês verem se vale a pena ou não você comprar. E se ele vai durar. Olha como ele fica lindo. Eu gosto muito de brinco assim, gente. Menorzinho, eu não gosto de brinco muito grande, não. O brinco grande que eu tenho é esse que eu vou mostrar pra vocês no próximo. Pera aí. Olha esse aqui como ele é lindo. Continua brilhando, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele brilha muito ainda. O brinco maior que eu tenho, pra vocês terem noção de como eu gosto de brinco pequeno, pra mim esse aqui já é grande. Eu gosto muito dele porque ele também é maneiro. Eu não gosto de brinco que pesa muito. E eu também comprei ele nessa mesma comprinha, há quatro meses atrás. E esse aqui eu também uso muito. Na realidade, a maioria desses acessórios eu uso muito, muito mesmo. E olha como ele é lindo. Ele é muito bonito, ó. Combina com tudo também. A maioria dos meus acessórios são minimalistas, porque eu só gosto de acessórios nesse estilo. E esse aqui, gente, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Ele, tipo, é pequenininho, é minimalista, mas não é aquela coisa imperceptível, sabe? Ele dá aquele tchurã, assim, no seu look. Eu paguei nele R$4. É de tipo assim de você não acreditar, né? Mas eu paguei nele R$4 com os descontos. Lá no site ele tá por R$8,95. Mesmo assim, muito barato. E ele também tem na cor dourado. Ele tem no dourado também. E o dourado também é de aço inoxidável, mulher. Inclusive, eu tô até tentada a comprar mais acessórios dourados. Eu sempre fico mesclando. Compro prata, depois compro dourado. Prata, depois dourado. E assim vai. Também comprei esse colar e eu peguei nele R$11,50. Mais ou menos isso. Eu gosto de usar ele quando eu não quero usar aquela coisa, tipo, muitos colares. Tipo, fazer mix de colares. Aí eu uso só ele. Porque, inclusive, nessa compra eu tinha escolhido um que ele é um colar duplo. Eu vou mostrar pra vocês a seguir. Olha como ele é lindo. E ele ainda continua da mesma cor, intacto. Intacto mesmo, ó. Ainda brilha. Ele também não quebrou nada, nem fecho. Porque tem alguns colares que eles quebram, né? Esse fechuzinho aqui. E esse aqui não quebrou. Ele continua intacto também. E o outro que eu comprei nessa mesma comprinha foi esse aqui, ó. Tá todo enniado, mulher. Por quê? Porque eu sou assim. Eu não fico desenhando os colares pra poder guardar o ar de todo jeito. Você não confia. Sou sincera pra vocês. Mas olha como ele é bonito. Ele é muito bonito. Eu também uso muito esse aqui. Na realidade, eu uso mais esse do que o outro. Porque esse aqui é bem prático, sabe? O outro, se eu for fazer mix, eu vou ter que colocar mais outro colar. E esse aqui não. Esse aqui é um só. E já dá pra você fazer algo diferente. Olha como ele é bonito. Ele é muito bonito. Como eu falei pra vocês, todos os meus acessórios praticamente são minimalistas. Porque eu gosto muito de acessórios minimalistas. Até nas minhas roupas mesmo, eu gosto de uma coisa mais assim... Uma cor mais neutra. Só tem algumas coisinhas que eu gosto de 3D. Não sei se vocês já perceberam. Mas eu gosto de umas roupas mais 3D, com os detalhes assim, sabe? Como por exemplo isso aqui, assim, mais saltando. Enfim. Mas a maioria das minhas coisas são minimalistas. Deixa eu ver o que foi que eu comprei mais aqui. Ah, essas pulseiras. Eu já perdi um bocado. Eu acho que eu só tenho duas desse kit. Deixa eu ver aqui. É. Eu só tenho duas, minha gente, desse kit. Porque eu perco muito meus acessórios. Eu não sei o porquê. Por isso que não dá certo, tá vendo? Não dá certo eu comprar uma coisa assim, de ouro mesmo. Porque eu vou perder. Eu tenho muito acessório. Aí eu junto tudo na minha gaveta. Depois quando eu vou ver, nem tá mais lá. Eu não sei onde eu deixei. Enfim. Aí eu perco. Mas, olha só como ela é linda, essa pulseira. Eu não uso muito essa pulseira. Se eu usei duas vezes, foi muito. Sendo bem sincera pra vocês, eu não sei lá. Não me identifiquei tanto, assim, com ela. Enfim, não uso muito ela. Essa aqui eu uso até mais. Mas essa aqui eu não uso tanto, porque ela ficou folgada no meu braço. A parte que dá pra você fechar ela é só essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha não tem como você fechar aqui, porque aqui são as bolinhas só. Não tem como você encaixar. Aí acaba que ela ficou folgada no meu braço. Por isso que eu não uso tanto. Mas nesse kit, eu lembro que eu paguei baratinho também. Tudo foi baratinho. Nesse eu paguei R$10,00. Inclusive lá no site tá por menos que isso. Agora tá por R$9,00. Esse kit de brincos aqui, ele inclusive tá esgotado lá no site. Cadê ele? Deixa eu procurar. Pera aí, mulher. Calma, ninguém sai. É um kitzinho de brinco que ele é tipo como se fosse brinco de pressão. Que você pressiona assim e usa. Porém, eu não achei ele tão funcional. Não gostei muito. Eu uso raramente, principalmente por conta disso. Ele meio que machuca a sua orelha. Tem uns que você consegue pressionar e ele fica lá, mas não machuca tanto. Esse aqui ele é bem duro. Pra você fechar e abrir ele também é muito difícil. Ele é muito bonito, mas ele é muito grosso e duro. Pra você fechar é ruim, entendeu? Ó, até pra colocar é um pouco difícil ele. Porque não tem como você abrir. Você puxa, puxa e o babado não vem. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, ele é muito bonito. Mas ele não é tão funcional porque ele fica folgado. E pra você apertar, tem que botar tanta força pra você conseguir apertar. O negócio é bem simplesinho, né? Pelo menos eu achei ele, assim, não tão fácil de você usar no dia a dia. Aí vem esse brinquinho aqui também, que é menorzinho. E tem um outro aqui de cima que eu também perdi. Porque ele é muito pequenininho. Pra perder é muito rápido. Mas eu nem uso muito, gente. Porque eu não acho ele tão confortável, assim, de você ficar muito tempo com ele. Esse anel aqui eu peguei 13 reais nele. Nem parece porque ele tem um material bem grossinho e ele é bem pesadinho. Não enferrujou também e eu uso muito ele. Inclusive eu vi alguma famosa usando um anel parecido com esse. E eu não me engano e foi Virginia. Há muito tempo atrás, eu acho que uns 6 meses atrás. E desde que eu tinha visto ela usando esse anel, eu fiquei louca pra comprar um assim também. Olha como ele fica bonito. Quando você olha assim de longe, você desiste, que coisa estranha. Mas quando você coloca ele no dedo, ele fica bem bonito, minimalista, sabe? Dá um charmezinho a mais na mão. Eu gosto muito dele, não tenho nada que reclamar desse anel aqui. Ele ainda continua da mesma cor, brilhando bastante. E tem um material muito resistente. Eu também comprei um kit de anéis. Que vinham, acho que era 3. Eu vou deixar aqui a foto do lado pra vocês. Mas eu perdi alguns também. Então eu só tenho esses dois agora. Mas os dois que eu tenho, ainda continuam também da mesma cor. Não enferrujou. É muito bonitinho eles também. Eu não uso tanto. Eu uso mais esse do que esse aqui. Porque eu esqueço desse aqui. Mas ele não enferrujou e continua da mesma cor. Eu acho ele muito bonito. E nesse kit, eu paguei... Cadê? 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 Eu paguei nele R$9, mas sem os descontos, ele é R$10 e alguma coisa. Tem uma pulseira também aqui. Que eu não gostei muito da durabilidade dela. Eu vou mostrar ela pra vocês. Eu paguei R$9 nela. No site, ela tá por R$10 e alguma coisa. E ela era um kit de pulseiras. A outra eu perdi. Mas essa aqui eu ainda tenho. Só que eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ela ficou meio que amarelada. Eu acho que não vai dar pra vocês verem na câmera. Mas ela tá amarelada, sabe? É a única que tá assim. A única que ficou meio amarelada. E eu só usei ela duas vezes. E mesmo assim, ela ficou dessa cor. Tanto que eu nem uso mais. Pra essa aqui, se fosse pra dar uma nota, eu daria R$5 de R$10. Porque ela amarelou um pouco. E comparado às outras, essa aqui tem menos durabilidade. Eu também comprei essa tornozeleira aqui. Que é uma graça. Um charme. Ela é bem fininha, sabe? Aquela coisa assim, mais sutil. Mas ela fica muito bonita. Fica muito bonita. E quando você coloca assim, sabe? Por exemplo, no verão. Eu gosto muito de usar tornozeleira. Porque eu vivo de havaiana, de sandália. Eu coloco uma tornozeleira e dá um charmezinho a mais. E eu já usei muito essa tornozeleira aqui. E por incrível que pareça, ela não mudou de cor. Geralmente, tornozeleira molha muito, né? Porque às vezes chove. Ou tipo, fica... Assim, fica perto do chão. E a gente espera que ela não dure tanto. Já essa aqui, ela está durando, viu? E tá durando muito. Não vou nem me pressionar pra ela não se danificar. Outro item que eu uso muito. Gente, esse aqui eu uso muito. Uso muito mesmo. É um colar que ele é estilo gravatinha. E eu gostei muito dele. Principalmente por conta disso aqui, ó. Ele tem esse detalhe que dá pra você subir. E ele fica assim, ó. Mais abertinho. Como dá pra você descer essa bolinha. E ele fica mais presinho. Porém, o fecho dele é aqui atrás, ó. Ele não é tão comprido, não. O fecho dele é aqui atrás. Eu acho ele muito bonito. Eu vou colocar aqui só pra vocês terem mais ou menos noção de como ele fica. Olha como ele é lindo. Ele é muito bonito, gente. Eu já usei muito ele. Muito mesmo. E eu lembro que eu paguei nele... Pera aí, não lembro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu filar aqui. Eu paguei nele R$9. A maioria desses itens foram esses valores, assim, R$9. Esse aqui, ó. Eu paguei R$7 nele. R$7,42 com os descontos. Lá no site ele tá por R$8,99. Esse aqui eu já usei, eu acho que foi umas quatro vezes. Eu não uso tanto esse aqui, não. É mais quando eu quero deixar um estilo mais, assim, street. Uma coisa, assim, mais estilosa e tal. Aí eu vou e uso ele. Mas olha como ele é bonito. Agora, o dourado que eu tenho desse aqui, eu já usei muito, muito até. Não sei o porquê, né? O dourado eu usei muito, mas esse eu não usei tanto assim. Tem um kit de anéis que são os meus preferidos da vida. Eu paguei nele R$12, mas lá no site ele tá por R$13. E aí, com os descontos, deve ficar em torno de R$12. Eles são três anéis. São reguláveis, por isso eu achei muito útil. Mas o terceiro anel eu deixei na casa da minha mãe, então não tenho como mostrar pra vocês agora. Mas olha só como ele é lindo. Esse aqui é um coraçãozinho. E eu uso ele no meu dedo midinho, porque eu não tenho nenhum anel que seja tão pequeno a ponto de caber nesse meu dedo. Então eu coloco ele. Olha como fica lindo. E tem esse outro aqui, que também é regulável. Todos eles permanecem da mesma cor. Eu acho muito bonito esses anéis, gente. Eles são muito bonitinhos, ó. Olha como é lindo. Se fosse pra eu dar uma nota pra ele, com certeza seria 10 de 10. Por isso, a gente conclui que vale super a pena você comprar acessórios na Shein. Desde que você compre de aço inoxidável, porque dura muito. E a prova disso é esses meus acessórios. E eu já comprei vários dourados também lá no site. E dura demais, gente. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês agora como é que vocês fazem pra saber se o acessório é de aço inoxidável. É só você clicar aqui no acessório. Você desce. E tem uma parte aqui embaixo que tem o nome descrição. Você clica aqui, ó. Já do lado tem o nome aço inoxidável. Mas se não tiver aqui do lado, é só você clicar em cima. E quando tiver assim o nome material do lado, vai ter aço inoxidável. Se não tiver o nome aço inoxidável, então ele não é. Tem outros materiais lá que é como cobre, etc. Mas de todos, o aço inoxidável é o que mais dura. E eu sou a prova viva disso. Porque eu vivo comprando acessórios na Shein. Comenta aqui embaixo qual desses acessórios vocês mais gostaram. E qual desses vocês comprariam. E muito, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos!